Muito boa tarde. Equipos de comandante do movimento das Forças Armadas Portuguesas de Leão para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinadada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelemos para o senso de comandantes das Forças Milatronizadas, no sentido de serem evitados de qualquer conforto das Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, poderá conduzir a sérios portugueses individuais. Qualquer autoridade criam divisões entre portugueses, o que há o que evitar todo o custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima pessoa. Gosta de sangue de qualquer portuguesa. ...típico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência aos hospitais. ...a fim de protestar a sua eventual colaboração que deseja sinceramente necessária. Muito boa tarde. ...